Olá, pessoal! Boa tarde a todos! Vamos começar aqui mais uma live da Smile Train Brasil. Vamos lá, vamos lá! Olá, boa tarde a todos! Vamos então começar mais uma live aqui no canal da Smile Train Brasil. E todo mundo entrando, vamos lá, vamos ver quem tá entrando aqui, pra daqui a pouco a gente já começar a chamar. Olá, que legal! Maravilha, pessoal! Oi, como você está? Bom, muito bom! Rita Tiborga, de New York, join! Olá, como estão? Raiza! Hoje tem live da Raiza, gente, no canal dela! Olha lá, a Lana também, a Anny, que legal, Anny, tudo bom? Olá, Raiza! Eu quero assistir a sua live depois. Gente, depois do canal da Raiza à noite tem uma live incrível, vocês não podem perder! Muito legal! Olá, Anny, tudo bom, minha querida? Aqui de São Paulo, barulhos! Camila entrando também, Gisele, olha a Marcele também, olá, gente! Tudo bom? Vamos chamando mais gente, já temos 28 pessoas aqui na nossa live. Que legal! Muito bom ver vocês, gente! Que bom! Daqui a pouco a gente vai chamar, então, a doutora Daniela Tanikawa. Pra quem não viu ainda, a gente fez um post recentemente, onde a gente teve o primeiro vídeo da sessão de Pergunte ao Especialista. A gente fez essa publicação agora, na semana passada, então quem não viu o vídeo ainda, o Pergunte ao Especialista, foi... Três dias atrás a gente publicou, tá lá no nosso feed, no nosso Instagram, né? E agora a gente vai fazer, então, essa primeira live, na qual a gente vai ter também a doutora Daniela Tanikawa, né? No vídeo vocês viram a Irassema, que é a fonoaudióloga aqui do mesmo centro que a doutora Daniela trabalha, né? Que é o Menino Jesus, da UMAOS do Hospital Sírio-Libanês. E também a gente teve a parte da Nutricionista com a Rosana Macedo. Deixa eu só escrever aqui o pessoal. Deixa eu ver, então, agora a Mariane. Mariane já tá por aí pra eu chamar você. Dá um oi, Mariane. Mariane é nossa diretora da América do Sul. Vai dar um oi pra vocês aqui também. E a gente já vai começar. Deixa eu perguntar cadê a Mariane aqui. Enquanto isso, vou dando um oi pro pessoal que tá por aqui. Mariane, olá, Tancinha, Gabi. Mariane, cadê você pra eu te chamar? Olha lá, Juliana. Olá, Ju, Tchê, tudo bom? Com o Fernando. Deixa eu chamar a Mariane aqui. Aí, pessoal, eu vou esperar a Melina. Que bom, linda Alva também entrando. Deixa eu ver, cadê a Mariane? Mariane. Deixa eu chamar ela aqui. Não, não tá aparecendo pra mim. Então daqui a pouco a gente chama a Mariane. Olha, Irassema também tá com a gente. Que legal. Vanessa. A Suane também dando um alô aqui pra gente. Breno. Ana Paula. Tudo bom, pessoal? Fiquem ligados. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa primeira live aqui. Vamos lá. Mais um minutinho. A Mariane já vai entrar. Um monte de gente entrando aqui. 38 pessoas já com a gente. Que legal. Mariazinha. Tainara. Olá, gente. Tudo bem? Que bom. Doutora Clarissa. Olá, doutora Clarissa. Tudo bom? Gostou, Ana Paula? Que legal, né? A gente vai falar de bastante coisa. E vão mandando suas perguntas aí, hein? Quem não mandou perguntas, já aproveitem quando a gente tá esperando a Mariane entrar. A Gisele tá... A nossa assessora aqui de imprensa, ela tá pegando todas as perguntas que vocês vão mandar por aqui, né? E aí a gente vai ao longo dessa live passando pra doutora Daniela e também vocês podem fazer as perguntas. E depois se lembrar de outras perguntas, usem os nossos canais também pra gente continuar passando essas perguntas. Porque isso é só o primeiro de vários outros, né? Muito bem. Deixa eu ver. Mero Lidiane criou hoje o canal. Ah, que legal. Ela também... Você também é do Menino Jesus? Você é de São Paulo? Tá falando que gosta do pessoal. Mariane chegou, gente. Vamos lá, então. Menotti entrando com a gente também. Oi, Menotti. Vamos lá, Mariane. Chama Mariane. Esmaí o trem. Olha a Dani também, do Fissurado do Espírito do Bem. Jami, oi, Dani. Tudo bom? Vamos lá, Mariane. Ó, já temos uma pergunta. Oi, Mariane. Tá vendo a gente? Oi, tá vendo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Jadinho, nossa, já estou indo quase 50 pessoas que estão esperando aqui. É verdade. Olha, a África também tá no truco com a gente, a Fifi. A Fifi. Ai, que grata. De Dubai, né? Oi, Fifi. How are you? Mundial essa live, hein? Que legal, gente. Olha lá. Olha lá. Vamos lá, Mariane. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Primeiramente, agradecer a presença de todos. Dizer que essa é a pergunta de uma série de perguntas ao especialista. Esse vai ser um lugar para todos os pais que tenham dúvidas, que tenham dúvidas, que queiram perguntar suas dúvidas, a dividir emoções com os nossos profissionais, parceiros da Smile Train. E hoje, vamos iniciar com a doutora Daniela Tanical. A doutora Daniela Tanical, do nosso parceiro hospital, em São Paulo. E ela também faz parte do médico, do médico, do Smile Train. Então, seja bem-vinda, doutora Daniela. Sejam bem-vindos todos. Pacientes e famílias. Mães, avós, tios. Sejam bem-vindos. Maravilha, então. Vou chamar a doutora Daniela, então. Obrigado, Mari. Fica acompanhando a gente aí. Obrigada, doutora Daniela. Eu estou acompanhando tudo. Vamos lá, obrigado. Doutora Daniela. Um abraço. Um abraço. Um abraço, Mari. Obrigado. Doutora Daniela está por aí. Deixa eu dar um oi aqui para te chamar. Aqui está. Vou chamar. Olá, doutora Daniela. Tudo bom? Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Olha lá, pessoal. Tem um monte de gente aqui já querendo fazer um monte de perguntas já. Queria que você explicasse, então, por favor. Essa intenção, nessa estreia, né? Dessa nossa primeira live. Depois do primeiro vídeo também dessa série que a gente criou. Para ajudar justamente nesse momento de pandemia, de desenvolvimento social, né? A ter perguntas das nossas mães, das nossas famílias. E poder respondê-las com pessoas que são especialistas no assunto. Obrigada. O objetivo principal da família vai esclarecer as leituras com relação ao padrão. O meu está chiando, Juan. É, eu estou vendo um chiadinho. O que será que pode ser? Deixa eu tentar... Tenta ficar mais próximo. Está no celular ou... Deixa eu ver. Acho que é a conexão. Está rodando um pouquinho. Voltou? Melhorou? Melhorou. Está melhor. Está melhor? Está melhor? Uhum. Então, o dia que eu vou começar vai ajudar a esclarecer as leituras com as leituras. Eu gostaria de só tirar uma atenção. Eu gostaria de só tirar uma atenção. Tem... Tem algum telefone, alguma outra coisa ligada junto? Porque parece que está com eco, não sei. Não tem uma. Não tem uma. Você está falando do seu telefone ou do computador, do seu microfone? Do computador. Do celular. Do celular. Celular? Ah, então não deixa mais nenhum... Não tem nada aberto, né? Melhorou. Melhorou. Está fazendo barulho no fundo. Mas vamos tentar. Está fazendo. Está fazendo. Fica mais perto assim, assim está bom. Porque eu acho que a voz fica melhor. Melhorou? Melhorou. Isso, agora está bom. Está bom. Vamos tentar. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, pessoal. Baixa um pouquinho o seu volume. Pode ser que seja isso. Esteja dando eco. Melhorou? Melhorou? Sim. Está melhor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, o objetivo principal é ajudar a esclarecer as dúvidas. Mas é importante lembrar... Antes da gente começar... Que os protocolos de tratamento variam muito de um centro para outro. Então, nós vamos procurar dar informações que sejam mais genéricas possíveis. Mas vocês devem estar atentos que existem particularidades variando de centro para centro. E aí, essas informações particulares vocês devem checar depois no centro de tratamento em que seus filhos fazem o acompanhamento. Então, para começar, nós recebemos duas perguntas que foram muito frequentes nas redes sociais. A primeira delas é... Agora, durante a pandemia... Está dando muito eco, né, Rua? Muito eco, né, Rua? Olha, eu baixei. O meu está bem baixo aqui. E não sei agora, gente, que vocês estão vendo. Eu não estou ouvindo mais nenhum eco aqui do meu. Eu tenho meu celular também. Vamos tentar... Ela está bem baixinha. Vamos tentar de novo? É, vamos lá. Então... Melhorou, gente? Eu ainda estou escutando o eco. Estou escutando o eco. É. Nossa, para mim está bom aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Tiveram duas perguntas muito frequentes nas redes sociais. A primeira delas foi a seguinte. Agora, durante a pandemia, muitas cirurgias foram adiadas. Há algum prejuízo no adiamento desta cirurgia? Quanto tempo uma criança pode esperar pela cirurgia sem que isso atrapalhe a sua reabilitação? Bom, então, de maneira geral, para o bebê que tem fissura no lábio, no palato, ou a criança que tem fissura alveolar, adiar a cirurgia por dois a três meses não deve ter impacto nenhum sobre o prognóstico ou reabilitação deste bebê. Isso varia muito do tempo que a gente estiver considerando. Então, se fosse um ano de adiamento para uma cirurgia de palato, isso poderia ter algum impacto. Mas, a grosso modo, para esse tempo de isolamento que nós estamos prevendo, que seria de dois a três meses, não. Eu acho que dá para todo mundo ficar tranquilo, que não tem impacto nenhum em termos de reabilitação das crianças. Legal. A segunda pergunta, que foi bastante comum também, foi quais os principais cuidados que se deve ter com o bebê que acabou de nascer, agora, no meio da pandemia, e vai ter que esperar pela consulta? Bom, acho que logo ao nascimento, e esse foi o motivo principal do vídeo que nós lançamos como primeiro vídeo, são as questões relacionadas à alimentação. Então, neste primeiro momento em que o bebê nasce, existem muitas questões de como alimentar o bebê, de posição, como se faz, o que se usa. Então, essas são as questões mais importantes. A grosso modo, a criança que tem fenda labial pode ser amamentada ao seio materno. E, a grosso modo, a criança que tem fenda palatina, ela tem dificuldades para se alimentar ao seio materno. Então, nesses casos, é recomendado o uso de mamadeira. Existem variações no tipo de mamadeira utilizado em cada centro, mas mamadeiras simples, como a chuquinha, podem ser habitualmente utilizadas. Quanto ao leite que se utiliza, a gente sempre estimula que seja ofertado leite materno. Então, para o bebê que tem fenda no lábio, que ele possa mamar no seio. E para a criança que tem fenda palatina também, ou somente a fenda no palato, que se retire o leite materno e se ofereça esse leite através da chuquinha ou de alguma outra mamadeira. A grosso modo, seria assim. Existem situações específicas em que a criança tem uma fenda só lá no finalzinho do palato mole e aí, às vezes, a criança também consegue mamar no seio materno. Mas essas são as questões mais importantes. Eu acho que no vídeo que a doutora Irassema postou, ela dá bastante ênfase na posição em que o bebê tem que ficar durante esse processo de alimentação, durante esse período inicial. Fora isso, são os cuidados gerais de qualquer outro bebê, nada específico. O que mais? Eu sei que tem bastante perguntas que foram feitas pelas mães. E as perguntas que não puderem ser respondidas, nós vamos responder depois no perfil da Smile Train. O que mais, Juan? Está me vindo? Ah, parece que agora colocando isso aqui melhorou. Então, vamos seguir agora. Parou o eco, o pessoal está falando que está melhor. Maravilha. Então, obrigado ao pessoal que está participando. Já temos 60 pessoas aqui na nossa live, né? Várias mães, vários parceiros nossos aqui, né? Estou vendo o pessoal. O Guilherme lá de Nova York, o outro Guilherme aqui do Rio de Janeiro. Várias pessoas dos nossos centros também. O Dr. Jun, o Cetac. Enfim, um monte de gente que está prestigiando aqui a nossa primeira live. Obrigado. Muito obrigado. É, está muito legal. Hoje de noite eu vim com a mãe do Juan, lá do Sul, né? A Shirley. Ela fez uma pergunta que provavelmente muitas mães vão fazer e estão fazendo por aí, né? Eu já estou vendo algumas perguntando, né? Daquela questão do modelador nasal, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o mau uso da fita pode causar alguns problemas. O que você poderia dar de dicas para as mães em questão aí ou não, por favor? Tá. O tratamento com modelador nasal ou com o NAM, com a placa do modelador nasal alveolar propriamente dita, ela é muito específica de alguns centros. Então, no Hospital Menino Jesus, ela é parte do nosso protocolo de tratamento. E como tem muitos cuidados relacionados a ele, então, no nosso centro, foi nossa opção manter o atendimento, tanto dos bebês recém-nascidos, quanto dos bebês que estão utilizando o modelador. Então, todos os bebês que estão no uso de modelador nasal, eles estão sendo atendidos regularmente. Por que que a gente manteve esse tratamento? Porque é muito importante a tensão que é colocada na fita, o eixo que o gancho é colocado no nariz, a força que é colocada nesse nariz, onde ele está tendo contato. Então, são ajustes que não podem ser feitos por conta própria da família do paciente. Então, eles precisam de supervisão especializada do serviço, tanto da odontologia, quanto do cirurgião. Então, acho que esses cuidados são muito importantes. Se você estiver em São Paulo e seu bebê está fazendo uso de modelador nasal lá no Menino Jesus, pode ligar, as consultas estão mantidas, se a sua consulta foi cancelada, você pode ir na quarta-feira de manhã que a gente faz esse encaixe das crianças que estão em uso de modelador. Nos outros lugares, por exemplo, em Porto Alegre, acho que em específico é importante que as famílias busquem essas informações, mas que elas mantenham esse segmento ou por teleatendimento, mas com supervisão. Isso pode levar, o uso inadequado pode machucar a bochecha, né? Ele pode ser pouco efetivo se ele não estiver com a atenção certa e pode causar essas úlceras no nariz, distorção da cartilagem. Então, é importante que tenha supervisão. Não sei se esclareceu. Não, com certeza. Ajudou bastante para aquelas mães que não sabem ainda. A gente já tem, dos nossos 3900 no Brasil, a gente tem sete que já estão fazendo teleatendimento. A gente fez um post no dia 28 de abril, lá no Instagram, nas redes sociais. Então, lá vocês vão saber quais estão já atendendo, né? E lá tem o telefone que vocês podem entrar em contato. Mas maravilha. Obrigado, doutora Daniela. Temos mais perguntas aí, né? Vamos lá. Vamos para a próxima. A gente tem uma aqui que muitas pessoas também estão perguntando em outros canais da gente, que é em relação à pandemia, né? A gente sabe que muitas cirurgias foram adiadas, né? Por conta de segurança, né? Dos protocolos e tudo mais. A gente está aguardando as autoridades liberarem, então, né? Desde que seja seguro fazer essas cirurgias. A gente já está com um plano para fazer com que a filha não demore mais ainda, né? Depois de todo esse tempo de isolamento. E aí a gente tem muitas mães perguntando, assim, qual seria o tempo que a criança pode esperar por essa cirurgia sem comprometer outras coisas, como a audição, a reabilitação, a fala? Para a cirurgia do lábio, não existe prejuízo algum. A cirurgia, ela é fundamentalmente estética, tá? Cosmética. Então, não teria influência ou prejuízo em alimentação, em nenhum outro fator. No caso específico de quem usa a ortopedia pré-cirúrgica, a única coisa que pode acontecer é que fica mais difícil de você manter os dispositivos a partir de cinco meses de idade. O protocolo cirúrgico varia muito de centro para centro. Então, a partir de cinco meses, a gente vê que fica muito difícil da criança manter isso no lugar. E aí o prejuízo seria você perder o resultado do que você conseguiu utilizando ortopedia pré-operatória. Mas somente esse. Então, em termos funcionais, não haveria prejuízo para a cirurgia do lábio. Para a cirurgia de palato, esperar dois, três meses, também não tem prejuízo algum. Porque o mais importante é que a cirurgia seja bem realizada, a musculatura seja bem reposicionada. E aí, em termos de função, a criança tenha um bom prognóstico para desenvolver a fala. Então, mas a grosso modo, ah, mas a gente pode ser que em julho, agosto, não volte tudo ao normal. E aí, ainda assim, tá tudo ok? Eu acho que até dois anos de idade, segurar a cirurgia do palato não tem prejuízo funcional. É uma coisa que ela consegue ser realizada com segurança, ser bem realizada e a criança não ter prejuízo em termos de função alguma. Então, acho que dois anos para o palato. É, porque a gente tem muitas pessoas que estão com os bebês, hoje mesmo falei com duas mães, que estavam falando que entre os próximos dias teoricamente teria a cirurgia agendada, né? E na preocupação de, poxa, por que a gente não sabe quando vai ser, quando que isso vai acabar, né? Quando que vão operar, então cria também uma ansiedade, né? Então, acho que essa notícia, essa informação é muito importante para as nossas mães, para quem está acompanhando e depois replicar isso, né? Algumas estão perguntando se a gente vai salvar. A gente já tem salvo isso. Então, depois, se vocês forem lá no próprio Instagram, onde tem link na bio, tem um link lá que são das lives. Então, lá a gente vai ter todas essas lives e outras que estão acontecendo. Então, vai estar tudo gravado. Vamos lá, mais uma pergunta, então, aqui para a Daniela. A gente tem também aqui uma outra pergunta que está perguntando se a falta de uso da prótese pode aumentar o tamanho da fenda de palato. De prótese... A fitinha? Isso, se for usar a fitinha, isso pode aumentar ou não? Ela vai deixar desreduzida? Aumentar não aumenta. Então, o tratamento, tanto que o tratamento pré-cirúrgico, ele não é um consenso. Então, varia de centro para centro. Aqui no Brasil não é um consenso utilizar esse tipo de dispositivo. No Hospital Menino Jesus, ele é uma prática rotineira. A gente observa que utilizando, a gente consegue reduzir o tamanho da fenda, mudar o formato da cartilagem do nariz. Mas, se o bebê é acompanhado num centro que não utiliza esse tipo de dispositivo, não, não fique preocupado. Essa fenda não vai aumentar. E uma coisa muito importante que as famílias precisam ter em mente é que existem diferentes caminhos que chegam a Roma. Então, por isso que os tratamentos são distintos, eles não são todos do mesmo modo, realizados no mesmo tempo. Então, leve-se em consideração. Existem diferentes caminhos que levam a Roma. Todo mundo quer chegar a Roma. Quer dizer, todo mundo quer ter um resultado bom, bonito. Então, no centro, se o seu filho é acompanhado no centro que não faz uso desse tipo de dispositivo, não se preocupe. Então, provavelmente ele tem um outro protocolo que também chega a Roma sem utilizar esse tipo de dispositivo. E aí é muito particular de centro para centro. Sim. A gente tem uma outra pergunta também que é bastante recorrente, que é sobre a úvula bífida. Então, estão perguntando aqui para a gente que todos os bebês que não têm o palato mole vão ter uma úvula bífida. Procede isso? As fissuras, elas podem ser em diferentes graus. Então, assim, a úvula, que é só aquele finalzinho na campainha, ela vai estar separada. Mas, geralmente, quando a gente faz o reparo cirúrgico, geralmente, na maioria das vezes, você não vai conseguir visualizar a campainha como ela é normalmente vista. Então, isso não tem importância alguma. Mas isso é uma pergunta muito comum. Ah, vou fazer a cirurgia e não consigo ver que tem a campainha. Então, isso é diferente. Então, ela está sempre separada nas fendas, mas quando a gente faz o reparo, você não vai conseguir ver depois a campainha pendurada como ela é normalmente vista. Legal. Obrigado. Uma outra pergunta que chegou aqui para a gente é a questão da introdução alimentar. Então, seria bom que os bebês estivessem já com o palato fechado antes da introdução alimentar? Como que isso interfere? Não interfere. Não interfere. Não interfere. Se você pegar... Os protocolos variam muito também com relação a como se faz o fechamento da venda palatina. Então, existem centros que fecham o palato duro junto com o lábio. Existem centros que fecham somente o mole e o duro muito tempo depois. Existem centros que fecham o palato mole e duro de uma vez só. A grosso modo, isso é uma particularidade de centro para centro, mas isso não tem interferência com a alimentação de alimentos sólidos. O indivíduo consegue se alimentar, então começa a comer a papinha doce de fruta, a papinha salgada, comer pedaços. A dificuldade que se tem é com relação à higienização, porque às vezes impacta e você tem que fazer a higiene depois. Mas não, não é impeditivo para que a criança possa se alimentar em termos de alimentos sólidos. Ah, legal. Maravilha. Só vou voltar um pouquinho naquela questão que a gente estava falando, já que a gente falou da fitinha, da placa que vocês também usam lá no centro, em vários outros, ele tem as plaquinhas para ser colocada no palato. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que é essa plaquinha, como ela funciona, quando ele começa a usar. Então, os centros são diferentes. Então, existem dois tipos de placas. Existem as placas que são passivas, que elas são colocadas no lugar, é como se fosse simplesmente um fechamento de parte do palato, então ele serve de apoio para o bico da mamadeira, então a língua não entra dentro da fenda. É uma placa que você tem que fazer e você tem que ir trocando ao longo do tempo, porque a criança vai crescendo e você tem que fazer essa modificação. Existem alguns centros que utilizam esse tipo de placa passiva. Existe a placa do NAM, que é a placa do modelador nasovelar, que é muito utilizada nos Estados Unidos e no Canadá principalmente, que é uma placa ativa. Você coloca, uma vez por semana e a criança vai no centro e o ortodontista faz um ajuste dessa placa. E aí, com esse ajuste, ele vai empurrando gradativamente, 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 também com o objetivo de fechar o tamanho da fenda que existe. E existe o nosso tratamento, que a gente não coloca nenhum tipo de placa dentro da boca e a gente, usando a fita no lábio, a gente consegue também fazer esta aproximação. Então, esses são os principais dispositivos. Então, a placa passiva, a placa do NAM e o nosso tratamento, que usa só a fita. Então, maravilha. A gente tem uma outra pergunta também, que vai falar aqui em questão do aspirador nasal, né? Então, a gente sabe que é possível que, muitas vezes, o bebê com a fenda palatina possa ter que usar o aspirador nasal. É isso? A gente pode afirmar isso? Como que a gente utiliza o aspirador nasal? Não utilizamos o aspirador nasal. É, não, né? Não é necessário o pressionamento. O aparelhinho, você diz, o nosso? Não, o aparelhinho nosso, ele só é utilizado nas fendas completas, que pegam ou lábia gengiva, ou lábia gengiva e sal da boca, de um ou dos dois lados. Então, o aparelhinho que a gente fala de modelador nasal, ele é um aparelhinho que tem o objetivo de remodelar o formato da cartilagem. Então, o nariz que está amassadinho, a gente pega e coloca ele no lugar. E ele tem uma particularidade, porque ele só pode ser colocado no bebê que tem até um mês e meio de vida. Após esse período, a cartilagem se torna firme e ela já não é moldável. Sim, legal. E uma outra coisa também, quando que é feita geralmente a cirurgia na gengiva? A cirurgia da gengiva, ela geralmente é feita na fase que a gente chama de dentição mista, que é a fase que os dentes de leite estão caindo e estão vindo os permanentes. Então, este é o período mais realizado. Ele é um período amplo, então ele é um período que vai dos oito aos doze anos de idade, porque varia de criança para criança o momento em que ocorre essa troca dos dentes. Então, começam a cair os dentes de leite, o ortodontista começa a ficar de olho nessa troca e monitorar com uma radiografia panorâmica. Quando começa a se formar lá a raiz do canino, e ela chega no tamanho certo, aí ele coloca um aparelho, alinha as arcadas, e a gente coloca osso, que é para esse momento que o canino vier nascer dentro da fenda. Então, no momento que ele for nascer, que tenha osso nesse momento. Então, é um momento que varia muito de criança para criança. E por isso é importante que a criança que operou labipalato, ela continue em seguimento no seu centro de tratamento. Algumas vezes a gente vê que a criança opera labipalato e ela some, ela perde o seguimento. E às vezes ela perde esse momento ideal, esse timing ideal de colocar a parede e preparar para o enxerto o ósseo. Que é uma cirurgia muito importante. E 75% das crianças que têm fissura, têm fissura na gengiva. Realmente, muito legal. Obrigado por mais, por oferecer mais essa dúvida para a gente. Uma outra pergunta que chegou aqui para nós é a questão da fala. A gente teve, a Iracema falou no vídeo, um pouco dessa questão da fone e tudo mais. E a gente sabe que tem muitas vezes que tem aquela ansiedade, né? De ver por que o meu filho não está falando ainda. Então, conta um pouquinho para a gente de como funciona isso, se é normal, enfim. Isso é uma coisa que as fonas conseguem falar com muito mais propriedade. Mas a grosso modo é assim, a gente realiza a cirurgia e o objetivo principal da cirurgia do palato não é fechar o buraco. É pegar e colocar a musculatura do palato que está fora do lugar, no lugar certo. Então, se a gente fizer isso, a gente vai permitir que essa musculatura volte a funcionar. Então, a grosso modo, a maioria dos cientistas opera entre um ano e um ano e meio. Particularmente, a gente segura até um ano e meio para fazer essa realização. E aí, quando a criança vai desenvolver a fala, ela tem na musculatura no lugar, ela tem tudo para falar normal, para desenvolver normalmente essa fala. O que existe é uma variação de criança para criança. Então, existe uma ansiedade muito grande. Então, a criança para com um ano e a mãe com um ano e meio quer saber ah, meu filho não está falando. Então, espera. Ainda está cedo. A gente só começa, consegue fazer terapia propriamente dita a partir dos dois anos e meio. Em que a fono consegue trabalhar com a criança para corrigir distúrbio de articulação. Então, nesse período, aguarde. Então, realize a cirurgia. A cirurgia sendo bem feita. Em 85% das vezes, a criança vai falar normalmente. Então, isso é o que se espera. Aí, existem essas variações. Com dois anos não fala nada, ainda com dois anos e meio e fala pouco. Quando começa a ter um atraso, dois anos e meio, três anos, a criança, ela não fala palavras. Nada disso. A gente começa a voltar. Então, é importante que o centro volte para as questões de ouvido. E se ela tem alguma questão de perda de audição, comprometimento de audição. Ou se ela tem alguma outra coisa que possa estar atrasando, não só as de ontem, mas o desenvolvimento da criança como um todo. mas, a grosso modo, a criança vai operar. Com um ano, um ano e meio, espere. Dois anos e meio, a Fono vai começar a fazer avaliações um pouco mais fiel. E aí, a gente tem uma perspectiva se a criança vai ter problemas de falar ou não. Mas, a grosso modo, 85% fala normal. Ah, legal. A Dra. Gacema acabou de confinar batendo palmas aqui pra você. Ela tá escutando... Não sei se tá certo, né, da senhora? Eu acho que ela falou perfeito, Dra. Dani. Então, pode confiar. Gente, só pra lembrar vocês, então, essa live vai ser gravada assim como todas as outras. Quem perdeu as outras é só ir lá no nosso Instagram, lá no link na bio, ali em cima. E aí, vocês têm vários links da Smiley Stream, dentre eles, esses com todas as lives. Com playlist, só com as lives. Vou fazer mais uma pergunta aqui também. Sobre o Hospital Menino Jesus, que fica aqui em São Paulo, na Bela Vista. Ele só atende pacientes de São Paulo? Conta pra gente como... A Dra. Débora deve estar aqui. Sim, então, o Hospital Menino Jesus é um hospital da Prefeitura de São Paulo. Então, ele é um hospital que atende as pessoas nascidas na cidade de São Paulo. Existem algumas famílias que conseguiram, sendo de outros estados, ter um acompanhamento lá. Mas, a grosso modo, não. É um hospital só para os pacientes nascidos na cidade de São Paulo. Então, na cidade de São Paulo, existe um programa que se chama Lomãe. Então, toda criança que nasce na rede pública da cidade, ela sai da maternidade com as consultas já agendadas para todos os profissionais. Então, é um programa que funciona super bonitinho e é por isso que a gente consegue receber as crianças e fazer esse tratamento pré-cirúrgico. Então, se a gente recebesse as crianças um mês e meio, dois, a gente não conseguiria. Como a gente recebe eles cedo, a gente consegue fazer esse tratamento. Mas, a informação correta é um hospital somente da cidade de São Paulo. É, até porque ele é referência do infantil da prefeitura. Então, muitas vezes até a gente vê a imprensa vai lá, já faz sempre entrevistas quando tem qualquer coisa relacionada com a saúde infantil. Sempre tem link lá direto. Enfim, realmente é uma grande referência da prefeitura. A gente tem mais uma outra pergunta aqui. A gente já está há uns 20 minutos para terminar a live. Então, temos várias perguntas aqui. Não chegou nem na metade de perguntas. Obrigado, pessoal, por estarem mandando para a gente aqui. É o Alomãe, doutor Jun, lá de Amazonas. é um programa da prefeitura que ajuda em outras situações também, para dar um apoio para a mãe, mas ele é o grande direcionador para o hospital, para o membro de Jesus. Vamos lá. Aqui, uma próxima pergunta. Então, a gente tem aqui a próxima pergunta. Tem uma mãe que está perguntando para a gente que a filha dela teve uma alteração no ouvido direito e não deu tempo de ela ir no otorrino antes da pandemia. Então, ela está perguntando se ela precisa se preocupar por conta disso, se ela precisa de passar no otorrino com urgência. Dá para esperar? Quanto tempo dá para esperar? Aí depende, porque a pergunta ficou aberta. Então, assim, as crianças que têm fissura palatina, elas têm uma predisposição para ter otite média serosa, secretura. Então, ela tem uma predisposição para ter acúmulo de líquido na orelha média. Se isso infecta, isso leva a uma otite média aguda, então, infecciosa. E essa otite média dá febre alta, dá bastante dor. Então, nesse caso, a criança precisa ir a um serviço de pronto-socorro ou procurar o seu pediatra para que seja medicada com antibiótico e receba esse tratamento. Fora dessa fase aguda de infecção, o que às vezes acontece é que a criança foi fazer o exame ou está tendo atraso da fala, a Fono pediu um exame do ouvido, uma audiometria, ou ela teve alguns episódios e aí você faz a audiometria e você vê que existe uma alteração. Então, nessa fase, está com acúmulo de líquido, não tem problema esperar esses dois, três meses, está com febre, está com dor de ouvido, aí precisa procurar um pronto-socorro. E aí, geralmente, o um pediatra mesmo no pronto-socorro olha e detecta esse quadro infeccioso e medica a criança. Legal. Tem uma mãe que perguntou para a gente, falando do Menino Jesus, que a cirurgia dela estava para o dia 27 de maio. Ela vai ser cancelada? Vai. Desde o dia 23 de março, todas as cirurgias do Hospital Menino Jesus foram canceladas por questões de segurança da pandemia. Lá no Hospital Menino Jesus, tem sido feito um controle muito grande. A gente suspenderam os atendimentos eletivos, suspenderam todas as cirurgias eletivas e agora existe uma programação para que isso possa retornar. Então, nós temos apenas uma criança internada atualmente, foram seis crianças que foram internadas. doutora Débora deve estar assistindo essa live. Então, semanalmente é feito um relatório COVID do hospital. Os colaboradores que pegaram COVID, eles coletam o exame, o exame sai no mesmo dia, existe uma parceria com a Universidade de São Paulo, o colaborador corre o exame, esse exame fica pronto no mesmo dia e hoje a gente só tem dois colaboradores que estão afastados por conta de COVID-19. Então, a ideia lá no hospital Menino Jesus é que isso possa começar a retomar a situação. Então, ainda não é uma coisa certa, mas existe uma programação que a gente volte à realização das cirurgias. Mas, elas não vão voltar de uma vez só. Então, não vai ter o volume que tinha. O Menino Jesus opera geralmente nove pacientes por semana. Então, não vai ser assim. Nós vamos provavelmente retomar com uma cirurgia por semana. Então, se a sua cirurgia estava agendada para maio, ela vai ser suspensa porque os pacientes que estavam esperando antes precisam ser operados na frente. Mas, a gente tem essa ideia para que minimize essa fila, principalmente das crianças que usam modelador. As crianças que estão usando chega a seis meses e começam a ficar difícil de usar, não tem sentido a gente manter o aparelho se a gente não puder operar. A gente está querendo voltar sim. As crianças vão colher covid dois dias antes. Na véspera vão ter uma consulta por telemedicina com anestesista. Então, tudo ok. Ela vem operar dois dias depois. Maravilha. Obrigado. Então, essa é a coisa. Sim. A gente também queria falar para as outras pessoas que estão vendo, acompanhando, até para divulgar que nosso site indo na parte superior onde está Encontra e Ajuda clicando lá existe um mapa onde a gente mostra os centros que a gente tem no Brasil. Agora, como eu disse, a maioria deles não estão realizando atendimento, mas a gente tem alguns que já estão fazendo telemedicina. Então, quem quiser indicar, quer saber onde fica, onde a gente tem atendimento, é só entrar lá no nosso site e ele tem um botão Ajuda, bem no canto superior, ali em cima, na parte direita, tem um botão onde as mães podem encontrar essas informações. Tem também muita gente perguntando aqui, vários tipos de perguntas e eu vou resumir em uma só. Eu vou deixar ela aberta para você poder explicar da melhor forma, até porque o nosso tempo já está quase terminando. A gente tem 15 minutos que é justamente sobre a questão das células-tronco. Então, explique da melhor forma o trabalho que você tem feito, como pode ser usado, onde pode ser usado, Ajuda no enxerto, que horas que usa. A gente tem várias perguntas aqui. Legal. O Hospital Menino Jesus, e na verdade, isso é um projeto do Ministério da Saúde, junto ao Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, ele tem uma linha de pesquisa que é uma linha do PROA de SUS. Então, é uma linha de pesquisa que possa trazer benefício aos pacientes do SUS. E uma das questões que acontecem com a cirurgia do enxerto ósseo, que é onde a gente trabalha, é que a criança que tem 8 a 12 anos precisa tirar osso. E o lugar que mais comumente é retirado é da bacia. Então, quando a criança retira o osso da bacia, é feito uma... pelo menos invasivo que seja, é feito como se fosse uma fratura na bacia. A gente abre a tábua, a cortical, tira o osso medular e esse osso medular é que é colocado na gengiva para reabilitação. Ele tem excelente resultado, mas existem alguns inconvenientes de dor, de período de internação, varia muito de centro para centro, mas o menino Jesus e a criança fica de 1 a 2 dias internada. O tempo que ela fica afastada da escola, então, com dor, de dor à debulação, que é de 1 a 2 semanas. Então, por conta disso, surgiu a ideia de se utilizar um outro substituto. E esse é um projeto da doutora Daniela Bueno, que é do setor nosso, lá de odontologia, no Hospital Menino Jesus. e ela é a coordenadora do laboratório de terapia celular do Hospital Sírio-Libanês. Então, a ideia que se teve foi, olha, a gente pode tirar células-tronco da polpa do dente da criança. O dente dela está caindo, a gente conversou. O momento de enxerto o osso é nessa troca de dente de leite. Então, o dente de leite que caiu, a gente tira esse dente, leva para o laboratório, retira a polpa do dente de leite. E aí, separa as células-tronco da própria criança, coloca isso em cima de um biomaterial, e isso volta para a criança na cirurgia dela sem que tenha que retirar o osso da bacia. É uma terapia muito promissora porque você, em vez de ficar internada, a criança pode operar embora no mesmo dia. Ela não precisa de duas equipes para operar, em termos de dor é muito menor, até de consumo de materiais anestésicos também é muito menor. Mas ainda é um estudo vinculado ao projeto de pesquisa, então ele não está disponível para uso clínico geral. Então, nós fizemos uma sequência pequena de pacientes, na sequência disso, o Ministério da Saúde autorizou que, olha, foi seguro nesses 10 pacientes que a gente fizesse 20 pacientes comparando com o ocilíaco, e uma vez que isso também foi, se mostrou uma boa alternativa ao ilíaco, isso hoje é um estudo multicêntrico, então hoje nós temos um estudo que está junto a Fortaleza, a Recife, a Bauru, Porto Alegre, Joinville, então é um estudo multicêntrico, mas também que são para poucos pacientes que estão dentro desse projeto de pesquisa. a hora que isso, olha, deu certo, aí sim vai haver uma recomendação e isso vai poder ser ampliado para uso clínico geral, então ele é professor, então para reabilitação óssea. Tinha uma pergunta se poderia ser utilizado célula de cordão que vai apalado no lábio, não, acho que não, isso não existiria essa aplicação. Maravilha, acho que dá para dar uma, tem um monte de gente perguntando se vai dar pesquisa, se tem aberta, eu acredito que vocês tenham já um protocolo e esses pacientes já seguindo o que vocês precisavam, já estão todos selecionados? Não, todos os pacientes já foram selecionados, todos os pacientes estão operados, na verdade, Juan, então em Fortaleza, Recife, Joinville, as células foram, veio o dente, foi para o sírio, separou as células e elas foram de avião até o centro e todas as crianças já receberam esse ano. então acho que a amostra já está fechada. Tá, bom, mas vamos torcer aí com certeza boas notícias virão, né? Sim, aparentemente a gente tem mais 10 minutinhos e um monte de perguntas aqui, então assim, eu vou avisar para as pessoas que algumas perguntas que não der tempo de serem respondidas aqui, a gente vai fazer um vídeo respondendo essas perguntas, então fiquem calmas, se tiverem outras perguntas continuem mandando para a gente, né? Obrigado pela audiência para vocês estarem aí, vamos ver se numa próxima a gente consegue chegar em mais pessoas, mais mãozinhas aí para conectar essas pessoas que estão sem informação, né? e a gente consiga dar esse alento, essa palavra, essa informação que é muito importante, né? E outras dúvidas que vocês forem lembrando vão perguntando para a gente que a gente está aqui para isso. Outra pergunta aqui, ela está me perguntando se a fenda do filho dela é muito grande, será que pode ser colocado alguma placa, mesmo sendo muito grande, tem um limite para usar a plaquinha? Não, mas isso é, a gente cai de novo nessa questão, que é como o seu centro aborda essas fendas amplas, então, para nós a gente usa uma fita e essa fita aproxima a fenda e diminui e nós consideramos que isso facilita o tratamento cirúrgico, mas você precisa checar em cada centro como é que funciona. Ah, meu centro, eu acho que é muito legal, mas meu centro não usa, então confia no seu centro, confie nos profissionais que estão atendendo o seu filho, eles também têm um outro protocolo que chega a roupa da mesma forma. É, aproveitando e falando em uma fissura muito grande, eu já vi várias vezes ao vivo, inclusive, as mães falando que o filho começa a ficar sem placa e colocar a língua e tutucar com a língua, e mexe com a língua e põe a língua lá, incomoda, enfim, isso pode atrapalhar. Se você não tem a placa? É. Olha, a gente não, a gente é, tem, isso daí também as fonas conseguem dizer melhor, no nosso protocolo a gente não usa placa intraoral, a gente não usa, e não, a gente não tem problema, então é uma coisa que fecha o palato com o anime, ele se readequa, e se tiver problema, depois você readapta, mas isso também é uma, é uma coisa controvérsia, aí a gente começa a discutir, então vai ter gente pra falar, não, precisa usar pra língua não ir no meio da fenda, então tem prós e contras, né, então, e aí cada um vai defender o, o seu lado, o seu protocolo, mas de forma neutra, a gente não tem problema, não, e a gente não utiliza. Tá, eu tô vendo várias perguntas aqui em relação a dente, né, que de repente aparece um dente, como que isso tem algum problema, quando que pode virar um problema, elas precisam se preocupar com isso ou não? Ah, quando a criança tem um dente logo que nasce, ou aparece logo depois? Ou aparece depois, é, fez a cirurgia e apareceu um dente na fissura, né, tem algum problema? Existem duas coisas, né, o dente que aparece precocemente, que a gente chama de dente neonatal, muitas vezes a família nem percebe, quem percebe é a equipe que cuida, e se tiver estável, a gente não mexe. Então, a gente, se na cirurgia do lábio ele estiver atrapalhando, a gente remove durante a cirurgia o dente neonatal. Se ele estiver instável, o dente pode remover isso facilmente no consultório odontológico, mas via de regra não, a gente não mexe, a gente deixa ele quieto. Ah, não é esse dente neonatal, então tá chegando a época de ir opcionar os dentes, começou a nascer dente, ah, nasceu no meio da fenda, a dentição direita, a gente não mexe. A gente deixa ele lá. Ah, os outros dentes nasceram, eles são tortos, a gente também não mexe, a gente deixa o dente de leite, então se ele estiver girovertido, ele fica girovertido, se nasceu na fenda, ele fica na fenda. A gente só vai preocupar se o dente está na fenda na época do enxerto o ós, porque durante o rio do enxerto o ós, ele não pode estar exatamente na fenda, que às vezes ele atrapalha. Ah, muito bom. Legal. Só mais uma perguntinha aqui, já está com o tempo aqui estourando, eu não sei como é que você está de tempo aí, doutora Daniela, mas se a gente quiser encerrar para poder salvar e começar uma outra, pelo menos mais uma meia horinha, porque tem um monte de manhã ainda com um monte de perguntas. Não sei se você consegue, como que está o seu horário aí? Ah, consigo. Dá para fazer? Ah, que legal. Então, bom, acho que eu vou salvar então, vou fechar agora, e aí eu já entro de novo, então pessoal, daqui a pouco a gente volta aqui, é só ingressar de novo. e depois ela vai ficar publicada e a gente coloca também naquele link. Então, até mais rapidinho, eu vou só fechar aqui e a gente já volta. Então, aguardem um pouquinho. Obrigado, doutora DTS. Oi, gente. Já volta aqui. Olá, gente, estamos de volta aqui, e vou chamar de novo aqui a doutora Daniela. Olá, olá, pessoal. Dando um oi aqui para a Olha Rose, lá do Rio de Janeiro. Olá, voltamos, estamos de volta aqui. Oi de novo, oi, Anny, oi. Tem várias pessoas entrando, que legal, gente. O pessoal do Brasil inteiro, nossos parceiros também estão acompanhando. Que legal. A doutora Daniela está muito legal esse nosso bate-papo aqui. Tem várias mães tirando as dúvidas, né? E a gente vai conseguir depois seguindo, né, semanalmente um vídeo novo, né? E novas dúvidas. Então, vou continuar aqui com mais perguntas. A gente teve também uma pergunta aqui perguntando se o enxerto ósseo é indicado para todos os pacientes. Tem alguma idade para isso ser feito? Então, o enxerto ósseo, ele é indicado para as crianças que têm fissura alveolar, que é a fissura na gengiva. Então, a gente sabe que de todas as crianças que têm, elas podem ser só no lábio, só no palato, no lábio, no palato, no lábio, palato, com gengiva, de um ou dos dois lados. Então, a grosso modo, 75% das crianças fissuradas têm fissura alveolar. E esses 75% das crianças geralmente necessitam de enxerto ósseo. Por isso que o segmento, é muito importante o segmento longitudinal. Então, depois do palato, ela continua acompanhando uma vez ao ano com cirurgião, dependendo de como estiver, fala mais vezes com a fono, e dependendo da fase da dentição, com o dentista também. E é o dentista que vai monitorar se a criança precisa ou não desse enxerto ósseo e quando é o melhor momento. Então, geralmente, a maioria do centro está organizada para que, ah, o dentista, ele acha que está no momento certo, ele conversa com o cirurgião e fala, olha, vamos colocar o aparelho, vou colocar assim, o planejamento é esse, para fazer a realização do enxerto. Ah, olha, do meu ponto de vista, está tudo pronto. Cirurgião, você acha que está pronto para enxertar? Ah, então vamos marcar a cirurgia? Então, é mais ou menos feito dessa forma. Então, é importante que você acompanhe no seu centro, o cirurgião, ele faz essa triagem junto com a equipe de odontologia, se seu filho precisou ou não de enxerto ósseo. Então, tem fenda na legiva, provavelmente ele precisa sim. Ah, maravilha. Legal. Vamos olhar mais uma pergunta aqui. A gente tem essa outra pergunta aqui, perguntando se a demora na cirurgia de palato pode ter alguma interferência na fala. Acho que a gente falou já um pouquinho, não é? E acho que é mais ou menos uma resposta, né? É, eu vou só retomar, porque não sei se todo mundo pode pegar, né? Então, assim, para esse período da pandemia, que a gente acredita que vão ser dois a três meses de adiamento cirúrgico, não, não tem problema nenhum, né? Então, eu acredito que até dois anos de idade, então, porque tem centro que opera com um ano, tem centro que opera com um ano, até os dois anos de idade, sua cirurgia de palato sendo realizada e bem realizada não tem impacto nenhum sobre o desenvolvimento de fala. Se começa a atrasar mais do que isso, três, quatro anos, aí sim, isso passa a ser uma questão e aí a gente vai precisar de um trabalho fono audiológico muito mais importante, né? Mas dois anos, não, eu acho que pode ficar tranquilo, é seguro. Tá, maravilha. Uma outra pergunta também, falando um pouquinho dessa questão do dente, uma dúvida que é, se quando a gengiva é muito próxima da bochecha, os dentes vão nascer normalmente? Tem algum impacto? Próximo da bochecha? É. Talvez seria, não sei, mais próximo aqui dessa parte, eu não entendi direito a posição, mas não, 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 a gente não pode dizer que se ele vai ter essas alterações de posição, nem afirmar que não, não vai ter. Podem ter alterações de posição dos dentes, de número dos dentes, de ter dente a mais extranumerário, ou às vezes dente a menos. então, essas não-fondas dentárias são comuns em pacientes portadores de fissura lábio balatina, por isso elas são acompanhadas desde cedo com o serviço de odontologia. Mas não tem como prever. Tá. Uma outra pergunta que a gente tem aqui também, é referente a... Deixa eu ver aqui. Eu queria pegar um trânsito que tem a ver com essa. se um enxerto ósseo traz algum risco para a criança. Em quanto tempo se pode atrasar essa cirurgia de enxerto sem atrapalhar o tratamento? Essa pergunta é uma pergunta boa. O enxerto ósseo, geralmente ele é realizado tirando o osso da bacia que vai para a boca. Então, com relação à bacia de onde sai o osso, a gente pode ter aparecimento de infecção, alterações à sensibilidade da coxa, se for pego o nervo, dor e questões de sangramento no local. Na região que recebe enxerto ósseo, as complicações isso daí serve para enxerto ósseo para qualquer outro BMP, sanguadron, seriam relacionadas a ferida da boca, que é se abrem os pontos, se começa a sair osso, se tem infecção secundária, que aí você perde o resultado do enxerto. Sendo bem realizado, o enxerto ósseo na fase antes que o dente nasça dentro dele, tem resultados muito bons. A maioria dos centros tem resultado entre 80% e 90% de eficácia, mas se o dente nasceu na fenda antes de enxerto ósseo, esse enxerto já muda de categoria, ele não é mais secundário, ele vira terciário. E aí, sendo feito depois que o dente nasceu, o resultado de integração dele é menor. É menor do que quando você coloca ele antes do dente nascer. Então, se você me perguntar se existe um prejuízo se você perder esse momento exálito, sim, você pode ter uma perda do resultado e eficácia final se esse dente nasceu antes do enxerto e virou terciário. Isso pode ter acontecido com algumas crianças, porque geralmente os protocolos preparam e colocam o aparelho e expandem quando o canino está vindo bem perto da tábua óssea. Aí você coloca a ossa e ele nasce. Então, se ele estava perto da tábua óssea, se ele já foi suspensa, pode ser que ele tenha nascido e aí você perde. Então, para as crianças de enxerto ósseo, poderia ter um prejuízo na suspensão da cirurgia, no adiamento da cirurgia se esse dente nascer. E isso é um prejuízo maior do que seria, por exemplo, de lábio não tem, é uma característica de uma cirurgia estética, então não tem prejuízo funcional. Mas a de enxerto ósseo poderia ter prejuízo funcional, sim. Legal. Uma outra pergunta que a gente tem aqui é se a cirurgia do lábio depois dos seis meses vai ter algum impacto ou resultado ruim no lábio? Tem problema de atrasar um pouquinho? Não tem. Que a gente tem muitas perguntas a respeito dessa preocupação dos seis meses. Não. Tem mais problema operar a criança muito cedo, então uma das perguntas eu acho que eu tinha até aqui é Ah, tem problema se eu operar o neném ao nascimento? Então a gente viu, os protocolos variam de centro para centro. A maioria opera lábio de três a seis meses de idade. Mas existem centros que operam crianças recém-nascidas. para a maioria das pessoas operar muito cedo dá para alterações de crescimento facial. Então a gente deve esperar. Não é um momento bom operar a criança no período neonatal. Por outro lado se você esperar cinco, seis, oito meses não tem prejuízo nenhum para a criança. O impacto é realmente cosmético. Existe uma ansiedade muito grande da família para que a cirurgia seja feita. mas para a criança não tem prejuízo. Para as crianças nossas, meninos Jesus que usam aparelhinho ainda pode ter um prejuízo porque a mãe trabalhou tanto para manter o aparelhinho no lugar para conseguir um resultado de remodelamento e se ela parar de usar ela perde parte desse resultado. Então nesse caso teriam um prejuízo mas a grosso modo não. Se operar com o ano lábio não tem problema. Uma outra pergunta também é sobre tubo de ventilação. Então se a criança que tem tubo de ventilação mas ela não está com a audição boa por mais que ela tenha usado isso tem um perigo máximo? Quanto tempo demora para ter um resultado? Conta mais um pouquinho sobre isso. Isso também é uma coisa que é muito controversa que é a colocação do tubo de ventilação em que momento? Então se a criança tem infecções ou títese médias de repetição ela tem indicação de colocar um tubinho de ventilação. Na maioria dos centros isso é realizado em conjunto com a cirurgia de palato. Aproveita o procedimento anestésico e se realiza a colocação. O tubo de ventilação existem tubos de diferente duração e quem vai indicar qual utilizar é o médico otorrino. Então geralmente se utiliza um e ele permanece no local durante seis meses. E aí você operou fez a cirurgia de palato e posicionou a musculatura então essa musculatura que estava mal acelida ela vai para o lugar e aí nesse período com um ano e meio quando você opera a palata acredita-se que quando esse tubinho cair a criança não vai voltar a ter problemas de otite secretora. mas se sua criança isso daí é muito particular você precisa passar com o médico otorrino do seu serviço. Legal. Maravilha. Acho que deu para responder sim. A gente tem outra pergunta aqui querendo saber de quais os principais cuidados pós-operatórios da cirurgia do palato e os cuidados para os pontos você tem algum outro cuidado para evitar problemas ou você fica com aqueles buraquinhos ou a questão de passar comida pelo nariz conta um pouquinho desse pós-operatório dicas boas para as mulheres. O pós-operatório de cirurgia de palato é um pós-operatório que dá muito trabalho para as mães cuidarem. Tem a questão da limpeza da boca que é difícil então cada centro faz de uma maneira a gente lava o sol da boca. Então a mãe tem que fazer a criança abrir a boca para poder fazer essa irrigação para fazer uma limpeza mecânica mesmo da cirurgia do sol da boca. O ponto fundamental é limpeza e dieta. A dieta ela é patosa batida no liquidificador coada não pode ter resíduo e a criança fica nessa dieta de duas a quatro semanas dependendo do centro em que ela está sendo tratada. Nós seguramos duas semanas a dieta pastosa. Então a criança ela é uma criança maior de um ano um ano e meio ela já come então ela já tem prazer de comer ela já tem pouco ela bebe pouco leite ela já está comendo e para ela é muito difícil voltar a comer a sopa pastosa batida ela é fria nos primeiros dias então na minha experiência eu vejo que de cada dez sete conseguem não sete tem problemas com a criança aceitando a dieta e três conseguem que a criança come e aceite a sopa ela tem que a mãe tem que tentar fazer dar iogurte fazer vitamina no leite mas não pode dar papas muito grossas não tem papinha da Nestlé a gente não deixa usar fruta amassada não pode dar então é um período difícil esse da dieta então é dieta pastosa batida na liquidificadora ela é fria nos primeiros dias depois ela pode ser morna são 15 dias de dieta sim dependendo de como tiver evoluindo a cicatrização geralmente não é pra ter fístula então quando aparece o buraquinho ah mas apareceu o buraquinho não é pra ter e aí o resultado vai depender de centro pra centro é muito raro aparecer fístulas e as fístulas quando acontecem o lugar mais comum de acontecer é entre o duro e o mole que é o lugar mais difícil de ir mais tenso então o cuidado de higiene e de alimentação é fundamental pra isso não acontecer cicatrizou os 15 dias bonitinho a criança volta a comer e a recuperação de fala o esperado é que 85% fale normal por si só então faz diferença você fazer um bom cuidado pós-operatório na cirurgia de palá faz toda a diferença a gente fica muito em cima desse cuidado pós-operatório as mães choram que é difícil mas precisa fazer direitinho faz diferença se você não cuidar se você tiver o mau resultado se o palato abrir se você precisar reoperar você vê quando que vai poder operar tem que passar por tudo de novo dieta, limpeza então faça direito pra ser uma vez só é verdade muito legal muito boa essa colocação outra questão aqui é sobre o uso da talinha no braço depois da cirurgia de palá pra evitar que o bebê leve a mão na boca qual é a sua opinião sobre isso? isso também é muito controverso porque tem centros que utilizam isso de rotina então tem centros que a criança já sai com a tala pra casa lá no Menino Jesus a gente sempre deixa livre escolha a criança tá com dor ela não pode comer a comida dela tem que comer gororoba da sopa batida fria ela se tomava mamadeira e não foi desmamada então a gente começa a preparar a criança já antes da cirurgia como uma decedência pra que ela não tenha esse vínculo afetivo com a mamadeira então ela tá desmamada mas se ela não for preparada pra esse desmame ela não pode tomar mamadeira no pós-operatório de palato então ela tá com dor ela não come direito não pode ter o TT e aí você vai e faz assim com a criança então no meu ver é muito incômodo então a menos que a criança chupe dedo leve o dedo na boca eu evito colocar a tala mas isso é muito depende da família depende do centro tem crianças que já precisaram usar mesmo porque a criança levava o dedo na boca ou se a criança usa cobertorzinho pra dormir ela coloca o cobertor na boca então aí a gente tem que colocar uma imobilização mas via de regra não a gente não coloca mas isso é muito variável legal uma outra pergunta também é falando sobre a dentição na parte de cima é por conta da fenda tem alguma coisa demora mais pra nascer por causa da fenda ou não é normal é uma impressão depende de cada criança tem um movimento cada criança tem seu desenvolvimento como qualquer uma teria com fenda ou não o que vai acontecer com a criança com fenda é que ela tem mais anomalias de número e de posição de inclinação então isso pode acontecer ah, nasceu a fenda no meio da fenda deite no meio da fenda não, não vai fazer nada vai esperar ah, ele nasceu torto vai ficar torto assim até que se faça o enxerto e ainda a dentição permanente é que feito o alinhamento então comumente é feito assim uma vez a gente estava assistindo eu estava assistindo uma cirurgia e tinha um dente lá dentro no fundo como chama aquele dente que fica ali dentro meio que perdido então, às vezes depende da posição onde o dente está mas no bebê que vai operar lá geralmente é um dente neonatal e daí a gente tira ele não tem implicação nenhuma ele só fica às vezes atrapalhando dependendo de onde ele estiver se estiver voltado para o nariz ou para baixo mas teve uma pergunta de uma noite perguntando se é normal ter dente no palato nascer sim na dentição às vezes nasce sim dente no palato mas a gente não mexe a gente só vai pensar nisso na época de enxerto então se ele estiver dependendo de onde ele estiver dentro da boca se ele estiver atrapalhando o dentista vai tirar esse dente com três meses antes da realização do enxerto ele tem que tirar o dente para esperar se ficar atrizado para poder enxertar três meses depois legal e tem uma outra pergunta aqui da questão de cáries a gente sabe que a higiene bucal é muito importante e a criança com a fissura ela tem mais probabilidade ou a probabilidade é a mesma de uma criança que também precisa de uma mesma higiene bucal ou a higiene bucal precisa ser diferenciada no paciente com fissura fala um pouquinho sobre a fissura não é a mesma chance de cárie então hoje eles não sabem ainda quais existem fatores predisponentes para ter alterações na flora bucal mas isso não é da fissura então a criança que tem fissura ela não tem mais chance de ter cárie do que a criança sem fissura então por isso que é muito importante essas orientações de higiene bucal de profilaxia então por exemplo no menino Jesus é feita aplicação de flúor as crianças voltam a cada seis meses então é importante é muito importante essa consciência que os dentes que não se pode perder dente por cárie né então tem que ser feita essa higiene tem que ser feita profilaxia a chance é a mesma é uma outra pergunta aqui a reconstrução da gengiva se faz juntinho com a cirurgia do lábio? geralmente não aí existe essa possibilidade que se chama gengiva perióxia plastia aqui no Brasil acho que só o doutor colares em Porto Alegre faz a gengiva perióxia plastia também é uma coisa controversa que nem é o nosso modelador mas eu sei que o doutor colares tem excelentes resultados fazendo já reconstrução da gengiva no bebê junto com a cirurgia do lábio mas isso também é uma coisa controversa a gente não uma outra pergunta que eu recebi até no meu pessoal hoje quando eu tinha postado no stories é de uma de uma mãe que perguntou se uma fissura bilateral ela consegue ser operada no mesmo dia o lábio eu tenho que fazer um dia um depois o outro isso vai depender na criança que tem fissura bilateral o tratamento cirúrgico ele depende da posição que está a pré-maxila que é a porção central quando a pré-maxila está muito para cima que a gente chama está muito projetada e o prolábio é muito pequeno a maioria dos centros brasileiros faz uma cirurgia temporária chamada adesão labial uma cirurgia pequenininha você vai lá e prende aí você vai trazendo a pré-maxila isso é gradual ao longo de oito meses nove meses a pré-maxila vai descendo a criança opera o palato com um ano um ano e meio e aí entre três quatro anos de idade ela faz o tempo definitivo e aí pode ser a técnica que o centro utilizar a maioria dos centros faz assim existem centros então a gente usa fitinha que a gente tenta descer também a pré-maxila e se a gente conseguir que a pré-maxila fique próxima às vertentes laterais a gente faz uma cirurgia única com seis meses se a pré-maxila não desceu a gente faz adesão labial e o tempo final também depois dos três anos de idade isso é o que mais comumente se faz aqui no Brasil o que é essa vertente lateral se é pra mamãe nós temos assim na frente a criança que tem vou desenhar legal obrigado gente que tá assistindo aqui acompanhando a gente dá pra ver na criança que tem fissura bilateral geralmente nós temos completa a gente tem os dois segmentos que a gente chama de vertentes laterais tá vendo e tem aqui a pré-maxila quando a pré-maxila tá muito longe das vertentes laterais não dá pra fazer a cirurgia num tempo único eu tenho que fazer adesão três, quatro anos eu faço a cirurgia ou eu tenho que fazer alguma coisa que reposicione a pré-maxila pra que ela fique próxima e eu faço uma cirurgia só então aqui a drossomato faz uma cirurgia temporária e o tempo final com três, quatro anos eles têm que estar mais ou menos próximos sim maravilha obrigado mas uma pergunta respondida aqui uma outra pergunta que muitas vezes a gente recebe também é da questão de depois da cirurgia do palato quanto tempo a criança precisa ficar internada vai depender da criança do centro qual é o ideal a criança do centro a gente então no menino de Jesus a gente deixa uma noite a criança internada por quê? porque no primeiro dia da cirurgia podem ter pequenos sangramentos ou sangramento e se a criança pode roncar e tem dificuldade pra pegar pra se alimentar e às vezes ela estando em casa isso gera muita ansiedade pra família ela fica muito ansiosa ai tá sangrando e agora ai meu filho eu não quero comer e agora então a gente acaba deixando a criança internada porque ela tem essa segurança e esse apoio de equipe do hospital pra tirar dúvidas pra ajudar mas não um dia é suficiente acho que a maioria dos centros é um dia só é um dia daí logo de manhã vai embora pra casa aham legal uma outra pergunta aqui é de quando se faz a cirurgia da fenda e depois o narizinho fica um pouco caidinho é normal? tem que fazer uma outra cirurgia? isso interfere a respiração? conta um pouquinho pra gente sobre a respiração tem centro que usa NAM tem centro que não usa NAM mas todo cirurgião concorda todos os cirurgiões concordam que a parte do nariz é o ponto mais difícil da cirurgia do lado seja une ou seja bilateral então quando ele é unilateral ele fica assimétrico então um lado tá certinho e o outro lado tá torto e aí então isso pode acontecer no mundo inteiro se procura métodos pra se evitar que isso aconteça então esse é o motivo pelos quais as pessoas usam NAM ou a gente usa nosso ganchinho o nosso ganchinho ele faz com que nunca caia o nariz? não mas na nossa mão ele diminuiu o número de narizes que caem mas essa é uma dificuldade que o mundo inteiro tem o nariz caiu e aí vai depender de como foi feita a cirurgia e o discosimétrico aí depende também quando ele vai ser mexido de novo então isso pode ser por exemplo se for uma coisa pequena junto com a cirurgia do palato que vai ser feito um ano depois ou se for uma coisa maior geralmente se espera pra que se faça numa fase mais tardia mas depende muito do que foi feito na primeira cirurgia mas pode acontecer então essa é uma grande dificuldade todos os centros todos os médicos eles procuram um jeito de controlar essa alteração mas pode acontecer e não existe garantia de que isso não vai acontecer e falando um pouquinho do tempo que se usa o NAM praqueles que usam quanto tempo geralmente é a média até quando você acabou usando então nas crianças que usam o NAM o nosso protocolo é desde que ele é colocado na primeira consulta até a cirurgia o nosso protocolo cirúrgico ele é um pouquinho diferente de alguns centros porque a gente vai operar o lab unilateral entre 4 meses e meio 4 e meio 5 meses e o lab bilateral é sempre com 6 meses então como a gente procura trazer a pré-maxila pro lugar pra fazer uma cirurgia em tempo único que é uma cirurgia muito maior a gente aguarda a criança ter 6 meses de idade pra realizar essa cirurgia que tem um porte maior então até 6 meses de idade a mãe fica usando o NAM então ela vai ver no caso do bilateral a pré-maxila geralmente ela vem ela desce nos primeiros 2 meses depois ela tem que manter esse resultado depois dos 2 meses ela continua trabalhando o nariz e aí a gente mantém o aparelhinho até 6 meses de idade então geralmente com 4 ou 5 meses a gente começa a ter muita reclamação das famílias aí ele tira o boi e põe ele tira o boi e fica nessa luta o unilateral como a gente tem a gente tem feito com 4 meses e meio geralmente 4 meses e meio 5 tem algumas pessoas que estão perguntando aqui se ela não usou até agora e o bebê já está com 4 meses ela pode usar ainda ela já perdeu o momento certo o aparelhinho ele só funciona realmente antes do primeiro mês de vida a gente colocou até 2 meses de vida a gente consegue algum resultado o que terá é colocar logo no primeiro 1 mês 1 mês 10 dias de vida você coloca em 15 dias você vê um resultado e a partir daí você mantém o que acontece com a criança de 2 então nesse primeiro momento ela é toda molinha então as cartilagens são muito molinhas você consegue mudar o formato parou de tremores na mãe ela passou dessa fase a cartilagem está rígida então ela já ficou torta então ela já consegue mudar e aí então não coloca mais então funciona porque a gente recebe as coisas muito cedo legal tudo certo então a gente tem uma pergunta também de um médico que perguntou se no enxerto ósseo da fenda alveolar é melhor o bloco ou o articulado ou enxerto bovino com membrana é uma pergunta mais técnica é uma pergunta mais técnica o padrão ouro é osso medular do ilíaco então tem diferentes maneiras que as pessoas retiram o osso ilíaco a gente faz uma incisão pequena 5 centímetros no máximo a gente abre a cortical e a gente tira o osso medular então às vezes a gente acaba pegando um pedaço da tampa da cortical só para fazer um apoio na piriforme para não ter compressão do enxerto ósseo mas a gente só usa o osso medular e a cortical tipo a tampinha só para dar apoio legal e sobre a limpeza mecânica no pós cirúrgico da cirurgia de falar como que a mãe tem que se preocupar com aquela limpeza que não é é muito você vai ver dependendo de cada centro eles vão te orientar a fazer a limpeza de alguma forma se a criança fosse um indivíduo maior você ia falar assim abra sua boca passa desde com esse antisséptico bucal e custa mas o bebê você não consegue fazer isso então o que acontece e é um momento muito difícil para a mãe acho que os meus pacientes mais querem me matar elas às vezes usam aquela luz de bicicleta de ciclista fica assim aí com a mão ela vai ela vai com palitinho abaixador de língua ou se não consegue ter o abaixador de língua usa o cabo da colher de sopa empurra a língua para baixo e joga água é água eu desço uma água com um pouquinho de pressão e ela se lava a criança chora vai abaixo de novo lava de novo aí ela fora de novo abaixo de novo vai então assim a mãe tem que ficar calma e dizer olha eu vou lhepar sua boca nós vamos ficar aqui 30 minutos eu vou abrir sua boca chega no final das duas semanas a criança já abre a boca porque ela sabe que não tem jeito mas coisa simples se ela fosse um indivíduo maior e pudesse ter um entendimento você precisa fazer a limpeza mecânica tem que lavar a gente recomenda que se lave a boca a criança escova os dentes então é preciso que a mãe escova os dentes das crianças a boca fique limpa e eu geralmente recomendo que se coloque uma uma gase no dedo e a mãe coloque o dedo na boca e limpe a língua para que a língua sempre fique limpa sem resíduo quando essa língua encosta no palato porque a boca é uma cavidade contaminada ela já é suja tem restos de alimentos que se você não cuidar eles vão ficar lá e aí tem uma ferida aberta então se você não cuidar tem tudo para dar errado para apodrecer e abrir então você tem que manter limpo e segurar a dieta para não machucar tem muitos estudos mostrando a questão de que às vezes as infecções que são causadas no dente acabam entrando na corrente sanguínea e podem ser muito graves o cuidado com os dentes é muito importante a criança tem que ir com uma boa qualidade de higiene para se ter muitos dentes cariados às vezes precisa fazer tratamento das caries antes de poder operar para lado para evitar essa tem uma outra pergunta aqui também da Vânia ela tem 36 anos teve também a fissura ela deu palatina e ela disse que ela sente muita sensibilidade quando ela leva anestesia na gengiva tem alguma coisa que melhora essa sensibilidade tem alguma coisa a ver com a condição ou qualquer pessoa poderia ter também provavelmente qualquer pessoa poderia ter também deveria ter uma sensibilidade maior não na região da gente mas consulte o centro mas a princípio não sempre dói é mas não não deveria ter não tem relação com a fissura deixa eu ver as perguntas de vida fissura deixa eu ver tem mais alguma pergunta aí gente olha eu acho que por enquanto a gente vai procurar aqui não temos mais perguntas a Luana está falando que teve algumas mordidas nessa lavagem tem uma pessoa perguntando aqui quando é feita a cirurgia do lábio é feito um pouco do palato na cirurgia ou não você antecipa alguma coisa tem alguns centros acho que Bauru faz isso de rotina eles fecham o lábio fecham parte do palato duro então eles fecham o zoom duro junto com o lábio mas isso depende muito de cada no nosso por exemplo a gente não faz isso a gente fecha só o lábio e quando a gente faz palato a gente faz duro e mole isso é controverso é uma coisa que é discutida o que é melhor mas não tem também uma regra de que mas tem centros o duro junto com junto com o lábio tem cirurgia que fecham o mole junto com o lábio ah sim isso vai dependendo de cada caso a gente tem uma outra pergunta aqui perguntando se comida para o nariz é normal sai comida é normal então antes da cirurgia do palato é bem comum porque está tudo aberto depois da cirurgia do palato ainda assim é comum dependendo de como foi preparada a região alveolar então às vezes nas passagens dependendo de como foi abordada a região alveolar é importante você seguir sempre no mesmo centro a mesma equipe vai planejar as etapas e os fechamentos às vezes muda no meio do caminho você não sabe como é que foi feito o preparo para a cirurgia mas pode sim isso não ia se preocupar se ainda tivesse passagem de alimentação no nariz e uma outra pergunta aqui da Juliana se é possível visualizar a fenda no ultrassom morfológico mesmo a do palato a do lábio sim a do palato é mais difícil tem centro tem indivíduos que no ultrassom morfológico já consegue ver direitinho a fenda palatina e vê isso no diagnóstico mas a maioria da gente como isso o lábio e a gengiva você consegue visualizar bem mas dentro da boca às vezes é difícil então a maioria dos lados é possível possível associação com a fenda palatina então ele fala o lábio e a gengiva então fenda no lábio e no palato duro mas possível fenda no palato mole associado algumas vezes ele vai caracterizar não eu vi a fenda no lábio e no palato mas depende muito da experiência do radiologista a grosso modo eles colocam essa dúvida muda muda pro gestante o que que muda se a criança nascer com fenda no lábio e na gengiva ela mama peito se ela tiver uma pega o palato tudo ela não vai mamar no peito vai mamar na mamadeira você pode dar leite materno na mamadeira mas ela vai precisar de uma mamadeira então aí o que você tem que se preparar é muito comum é lugares que alugam bomba elétrica retirada do leite no palato ah nasceu com fenda no palato ah eu vou remover com bomba alugo ou compro e eu vou oferecer esse leite materno na mamadeira essa é isso que você tem que se programar antes do a gente tem uma pergunta muito importante que é uma das mais perguntadas que a gente não falou nada ainda então se a fissura é algo hereditário ela pode ser mas na maioria das vezes na grande maioria das vezes mais de 70% das vezes é uma insulada e é isso que as famílias ficam muito chocadas porque a família deseja o bebê ela comemora o bebê e ela se prepara e a maioria das famílias são casais saudáveis que não tem nenhum problema de saúde e aí vem a notícia então é uma forma não se chegou a nenhum fator causal e é uma coisa muito importante que as famílias saibam porque sempre a mãe principalmente ela carrega um sentimento de culpa muito grande dentro dela como se ela tivesse feito ou deixado de fazer alguma coisa que tivesse levado e não acontece então na maioria das vezes é uma forma isolada os fatores causais que sabem que tem relação são os fatores causais de qualquer anomalia congênita então é deficiência do fólico a mãe que é tabagínica que usa anticonvulsivante que é diabética então quantas vezes acontece na prática pouquíssimas vezes a maioria das famílias são insuficiáveis que desejam o bebê e o bebê nasce com fenda então não fez nada que fez ou deixou de fazer a gente não sabe ainda tem uma série de coisas correndo para tentar achar um faltor causal mas existe sim em alguns casos em que existe um padrão familiar é a minoria das vezes e aí pode ser forte ou menos forte então pode ser forte que vem sim, não, sim, não ou menos forte que vem então tem vários casos na família e monitora mas que não que não é sim, não então quando a criança nasce a gente faz essa investigação pelas as famílias no caso ou já vem com essa história hereditária então já tem um diagnóstico que é uma situação que a gente vai fazer seguimento ou se é uma forma isolada ah, é uma forma isolada precisa fazer investigação genética precisa fazer investigação genética então a maioria das vezes ela é uma forma isolada você não precisa ter essa preocupação tá se o seu filho nasceu com fenda lábio palatina isolada provavelmente ela é isolada ah, legal isso já responde umas outras perguntas aqui também justamente com essa questão de fazer algum estudo do Gênes né e outra pergunta também que tinha sido feita lá no começo era da questão de outras anomalias associadas à fissura né então tem como falar um pouquinho disso qual é a probabilidade de uma fissura estar acompanhando de uma outra anomalia fala um pouco das mais comuns ah, isso pode acontecer quando tem alterações associadas a gente feita de uma forma sindrômica isso em até 30% das vezes pode acontecer ah, existem algumas que são ah, mais ou menos comuns então, mas a gente já tem desde o período do ano natal alguns indícios sabe tem alteração ou tem alteração de genitália ou tem alteração do sistema ela tem outras alterações então quando tem outras alterações a gente suspeita de alguma coisa no sentido e aí quando o bebê nasce chega consegue avaliar e aí sim essa vai ser o centro de genética então o grosso modo é esse mas o que a gente vê é que principalmente em sistema privado ah, está gestante vê o que a fissura lá do paladino corre para fazer investigação mas quando tem outras alterações aí sim a gente precisa investigar e aí cada os locais de encaminhamento ou de serviço de investigação porque geralmente é um serviço caro né o aconselho médico então nem sempre a gente tem disponível e tem alguma um estudo mostrando mais ou menos quatro a chance de isso acontecer provavelmente não é muito grande não é não, não é a maioria das vezes são formas isoladas mesmo a família não precisa nem se preocupar tem uma na gestação você vai ter indícios de quando tiver tem outras coisas juntos sabe tem alteração de crescimento do bebê tem outras coisas não é só a fissura tem alguma coisa mas pra grande maioria é só a fissura e essa é importante e todo mundo sabe tratou direito essa criança vai ter uma vida plena com certeza mais uma outra pergunta aqui também é de se a úvula tem alguma função e se ela precisa ser reconstruída não muitas vezes você não vai ver a úvula que nem a gente conversou antes no indivíduo normal tem um músculo ovular que ele é no sentido longitudinal ele dobra e ajuda a fechar no fissurado você acaba não vendo isso e o que importante que você tem que saber é que o palato se mova se mova e feche sabe que não deixa passar a presença da campanha pendurada ali não significa nada quando as vezes ele é assimétrico para o palato você consegue fazer e deixar a úvula pendurada lá mas é só finalidade técnica mesmo não tem nenhuma função você ver a úvula depois da cirurgia mas você pergunta você operou e não tem a campainha não vejo e agora não a campanha não se acaba é legal falando desse assunto eu também lembrei de praticamente as pessoas não saibam mas a Smile Train além de ajudar com os nossos parceiros complementando o valor do sul Oi Estão ouvindo? Doutora Binella Olá Um pouco Ruanda Estão ouvindo agora? Estou Ah, beleza Eu estava falando para as mães sobre tudo que a gente faz sobre o repasse das verbas para cirurgias para os tratamentos de ortodontia e pône e tudo mais e além disso a gente também doa equipamentos e equipamentos como o nasofibroscópio por exemplo como você estava falando dessa questão do lado fundo fala um pouquinho da importância desse equipamento no diagnóstico preciso na questão da fonoterapia e de uma outra cirurgia A gente quando a gente estava dizendo se a gente ficou idealmente realizada no tempo certo com a técnica certa 85% das vezes ela dá um bom resultado então a criança ela vai com o desenvolvimento de fala e dentro de um serviço organizado a fono vai fazer esse acompanhamento bem direitinho então ela começa a criança começa a desenvolver a fala antes da cirurgia a fono já está monitorando aí a criança opera depois logo depois da cirurgia as fonos no nosso serviço elas vem dois, três vezes e começa a seguir a partir daí para acompanhar bem de perto esse desenvolvimento né começa a fazer terapia mas até então vai monitorando quando tem alteração de fala então 15% geralmente tem alterações de fala então o meu filho é fãio mas por que o meu filho é fãio às vezes dentro do próprio serviço você fala assim nossa se foi operado não tem certo de maneira correta por que não é 100% de sucesso alterações eles podem ter músculo às vezes ele é frágil o palato é anormalmente curto a criança tem alteração que não é só a altura nesse caso quando a criança tem alterações de fala tem escape do nariz ela é fã aí uma das ferramentas muito importantes na investigação é a nasofibroscópio e essa investigação é muito importante não somente para diagnóstico mas para programar olha preciso de cirurgia de novo que cirurgia que eu vou precisar fazer o nasofibroscópio ele é importante ele é muito difícil de fazer na criança pequena mas ele é uma ferramenta muito importante acho que fundamental para hoje você definir tem que reoperar e que tipo de cirurgia que eu vou fazer para quem nunca viu o nasofibroscópio ele é como se fosse um equipamento de uma endoscopia então aquela que a gente faz pelo esôfago só que ele vai entrar nas vias aéreas ele vai ver precisamente ali com uma câmera como está aquela estrutura para justamente saber como é que está ali como se tem escape ou não então é decisivo a gente acaba tendo um diagnóstico melhor e pode dar uma qualidade melhor para os nossos pacientes com certeza acho que hoje ele é um exame de diagnóstico fundamental para você avaliar antes se precisa reoperar e depois que reoperou olha o reoperar e como é que está funcionando então ele é muito importante uma outra pergunta é assim gêmeos que não tem o mesmo tipo de fissura tem algum estudo que explica isso? não tem a gente tem vários gêmeos lá no menino Jesus então tem a Lana tem lá um tem fenda só no lábio uni o outro tem fenda completa de lábio palato então a gente tem meninas que tem fenda do lábio só no lábio e e tem isso criança que tem fenda de tem crianças que tem fenda de lábio palato iguais e tem crianças que tem fendas diferentes uni, bilateral então não existe nada sabido uma outra coisa você falou de meninas tem alguma probabilidade de a menina ter mais do que o menino como que são os estudos sobre isso tem alguma coisa então existem estudos epidemiológicos que fissura palatina é mais comum em meninas e fissuras que pegam o lábio então ou só de lábio o lábio palato são mais comuns em meninos mas isso só contando sabe não é nada sim só uma estatística tem alguma outra pergunta falando sobre brida eu queria que você também explicasse o que é a brida perguntando se a fissura causa brida em outros órgãos brida então da cirurgia ou brida do nascimento do nascimento então a brida amniótica é uma coisa que pode acontecer e está independente da fissura então a fissura ela acontece por quê? durante o desenvolvimento a gente tem dentro do útero no primeiro trimestre então quatro a doze semanas a gente tem os processos se formando e eles vão chegando encostam se fundem e integram então existe sempre um padrão então sempre um padrão das fissuras então ela sempre fecha no palato sempre fecha da frente para trás por isso que sempre ou é mole ou de mole você nunca vê o duro aberto e o mole fechado porque existe um padrão a brida amniótica é diferente a brida amniótica onde dentro do útero encostou aquilo não se desenvolve então as fissuras faciais elas não tem padrão então se for ou se na extremidade e fechou aqui então geralmente é comum em extremidades não se desenvolve mas não tem a sua fissura do palatino legal a pergunta é da Rose lá do Rio de Janeiro do Manoel legal maravilha bom só para quem entrou depois eu vou avisar que a gente todas essas lives que a gente vem fazendo estão sendo gravadas quem não viu as outras pode entrar no nosso Instagram lá em cima tem um link na bio e aí a gente vai conseguir para quem não viu avisa para outra pessoa passar esse link ou quem perdeu a gente já está na segunda hora a gente já fez a primeira hora já está publicada e agora a gente já está com 10 minutos para terminar essa live tem mais uma pergunta chegando aqui para falar sobre a síndrome de Van der Waal a síndrome de Van der Waal então a síndrome de Van der Waal ele é uma então a síndrome quer dizer assim tem alterações associadas então tem uma alteração específica e todas as fissuras relacionadas elas desenvolvem então por que que tem importância ela tem importância porque a maioria das vezes a gente viu 70% das vezes as fissuras são formas isoladas certo então achando que o indivíduo ter um filho com fissura é pequeno agora quando ela ela vem de uma família que tem síndrome de Van der Waal então já tem um diagnóstico fechado de síndrome ou às vezes ela é uma mutação nova então não tem muita família mas a criança nasceu com Van der Waal aí a chance dessa criança esse indivíduo ter sim ou não é 50% então isso tem impacto em termos de de progressão familiar diferente e como que a gente tem a síndrome de Van der Waal é a criança que tem uma um que a gente chama de pitos labiais então nem sempre lá pra presente mas 65% das vezes é pitos labiais então a gente vê o pitos labiais a gente suspeita e faz essa genética que é uma doença autossômica dominante e portanto todos os seus descendentes a chance de ter é de 50% essa é a diferença que tem pro indivíduo que tem esse mito de Van der Waal legal uma outra pergunta aqui é se o bebê com fissura de lá nem o palato pode chupar chupeta às vezes me perguntam então se você for perguntar pros dentistas que é criança com ou sem fenda eles sempre vão falar não pode dar chupeta certo não deve dar a chupeta mas todo indivíduo que é mãe sabe que tem horas que não tem jeito entendeu ou a criança vai chupar o dedo ou ela tem essa fissura então ela tem essa necessidade de ficar chupando a chupeta então a resposta ideal é para qualquer criança então a criança tem essa necessidade então se você dá você tem que saber que uma hora você vai ter que tirar então você se prepare mas se você perguntar pro dentista ele sempre vai falar não nunca vamos lá temos 10 minutos gente tem mais alguma pergunta aqui que vocês queiram fazer que a gente vai ter que encerrar e aí a gente vai salvar depois também mas de todas que a gente já recebeu eu estou com elas aqui mais alguma pergunta a gente bom vocês podem usar os nossos canais a gente tem pode mandar o direct pode mandar também lá no facebook a mensagem então fiquem à vontade a gente vai fazer na outra semana outras perguntas que foram chegando pra gente a gente já tem várias perguntas pra responder já estamos preparando o próximo vídeo que deve sair como foi o primeiro que a doutora Daniela fez com a doutora Irassema com a doutora do Rio de Janeiro com a doutora do Rio de Janeiro nascedo nossa e vamos lá eu acho que não tem nenhuma pergunta por aqui acho que a gente já e pode tem uma mãe perguntando se pode chupetar no pós-cirúrgico não aí de jeito nenhum mesmo aí é de jeito comprometer os pontos dentro mas a gente não não permite nem na cirurgia de lábio nem na cirurgia de palato chupeta não então nenhum na cirurgia do lábio a criança mama normal então operou lábio ela sai na recuperação ela pode mamar peito se ela mama peito pode mamar chupeta mamar mamadeira se ela mama mamadeira mas chupeta de jeito nenhum na filha do palato não tem mamadeira de jeito nenhum então a gente já prepara antes então mamadeira nem chupeta legal tem uma outra pergunta aqui que eu acho que a gente já respondeu se quem tem fissura pode ter um bebê com fissura aí eu acho que entra naquela questão genética também né essa questão pode acontecer no caso de reforma isolada não se preocupem é improvável ou tenha uma chance muito pequena em relação à população normal de você ter um outro filho com fissura seu filho tem Vanderwood ou tem uma aí é diferente para você ter Vanderwood vai ser programação diferente mas os centros estão preparados para fazer essa suspeita diagnóstica e dar orientação né faz essa parte de aconselhamento genético sim legal tem uma outra pergunta aqui é do Victor ele está perguntando se teve alguma live sobre rinoplastia só para avisar então a gente vai ter uma live no dia 20 às 18 horas sobre rinoplastia aqui também então o Victor fica ligado todo mundo a gente vai transmitir por aqui o Victor Clebe Seabra lá do nosso centro de elogiado vai comandar outros especialistas também né a gente vai estar praticamente toda semana a gente vai ter pelo menos uma live aí tanto nossa quanto os nossos parceiros também aí são realmente mais voltados para os profissionais de saúde né mas quem quiser entrar a gente também vai estar distribuindo isso através do nosso Instagram deixa eu ver se tem mais perguntas e tem muitas mais agradecendo bastante que está sendo muito esclarecedor olha a Ana mandando um beijo aqui também o pessoal está falando que não vem a hora de passar essa pandemia para voltar para os centros doutor Jun lá também do Amazonas de Manaus ali no nosso centro tem uma outra pergunta aqui se nem a mamadeira especial está falando que ele não suga teoricamente pode ser pode ir na cirurgia do palato se não o bebê vai fazer na cirurgia do palato hoje ele dorme na mamadeira então vai variar de acordo com o centro mas eu acho que a maioria não permite então o que acontece no menino Jesus a criança começa a alimentar por boca comer sopa papas frutas papas salgadas e aí vai progredindo a dieta conforme vai tendo essa progressão da dieta naturalmente ela vai diminuindo o número de mamadeiras então se for cada três horas vai chegar na série e vai mamar três mamadeiras no dia só que o bebê dorme na mamadeira e geralmente tem um vínculo afetivo com a mamadeira então ele está triste eu quero ter então eu estou brava eu quero meu TT então ele se consola na mamadeira então a gente começa a parar então perto de um ano de idade a gente começa a fazer o desmame da mamadeira porque a gente vai operar com um ano e meio tem famílias que chegam e falam ah, foi moleza eu tirei a mamadeira e, nossa a gente estava lá tomando no copo mas tem famílias que chegam e falam nossa, a transição para o copo ela é complicada então a gente tira antes porque se você não tirou antes e tirou esse vínculo vínculo da mamadeira ela se alimenta no copo porque quer tomar o leite então se você não tira isso você vai ter que fazer isso na marra e aí a criança está chateada com dor não pode comer cadê meu tetê que eu estou bravo não tem cadê meu tetê que eu estou com fome não tem então tem que preparar antes você preparou antes esse pós-operatório que é chato ele se torna menos fome então sempre tem que fazer o desmame antes então outra pergunta oi? as fonoaudiólogos elas trabalham isso então as nossas preparam para chegar na cirurgia de palato está desmamado legal eu vou fazer só mais uma pergunta porque a gente já está com 5 minutos para terminar e é uma pergunta aqui da Alice sobre a angenesia do septo pelúcido ela está associada à tenda lá do palatino não eu sei que são coisas muito específicas a angenesia do septo não não está isso pode acontecer mas é muito raro não tinha de regra não tem alguma coisa tem a fissura se torcer de alguma outra coisa pode ter outras alterações alterações que são mais importantes mas o centro vai diagnosticar implicações de expiração tem tudo mais eu vi aqui não no princípio não é desviado geralmente desviado mas a angenesia é uma coisa muito específica não é a regra maravilha legal bom vamos encerrar então por aqui a gente conseguiu foi tanto assunto que não coube em uma hora então a gente se expandiu para duas horas já estamos quase chegando na segunda hora obrigado por todos que participaram obrigado a doutora Daniela pelo calo por estar com a gente aqui também nessa live a doutora Daniela quem não ouviu não sabe ela é cirurgiã plástica lá do nosso centro aqui de São Paulo do Hospital Menino Jesus do Hospital Menino Jesus e ela é também membro do nosso board a gente tem um conselho médico consultivo como nós trabalhamos com várias especialidades multidisciplinar nós temos outros representantes também de outras áreas como fono autodotia enfim então ela está nos representando aqui brilhantemente ajudando as nossas famílias a responder várias dúvidas como vocês podem ver tem dúvidas de todo tipo toda dúvida é dúvida então não fiquem com vergonha de perguntar alguma dúvida que vocês tenham a ideia que é trazer esse conhecimento nesse momento de isolamento social onde a gente está muitas vezes desconectado e de repente uma palavra como essa pode ajudar a tirar uma dúvida que pode parecer tão difícil e a gente consegue dar essa solução então quem tiver mais dúvidas mandem para a gente também por favor acompanhem aqui os nossos stories dos nossos posts que a gente vai em breve divulgar o próximo vídeo que a gente está preparando e depois em seguida sempre a gente vai ter uma live com um profissional que participou desse vídeo mais ou menos dois ou três profissionais vão estar nesse Pergunte ou Especialista então muito obrigado por essa tarde foi muito legal trazer todo mundo por um lado a gente tem algumas coisas positivas porque quando que a gente ia conseguir ver tanta gente do Brasil inteiro aqui estou vendo várias mães aqui que a gente conhece que a gente vê pela rede social até já viu quando a gente visitou na nossa campanha então muito obrigado por todo mundo obrigado doutora Daniela por estar sempre nos ajudando a todos os parceiros que estão aí parceiros até comerciais corporativos doadores famílias cuidadores enfim obrigado pessoal que está de fora também algumas pessoas de Smile Train de outros países muito obrigado então vou encerrar por aqui doutora Daniela alguma palavra muito obrigado agradeço espero que eu tenha podido ajudar vocês lembrem existem particularidades no tratamento de cada 100 as noções gerais são mais ou menos essas tá bom espero que todos fiquem bem não se preocupem se a gente segurar é ruim mas nesse momento da pandemia a gente tem que ficar em casa a gente tem que se preocupar pra que depois a gente for operar seja seguro né então se a gente for trabalhando pra que tudo seja seguro pra que as crianças operem não tenha uma contaminação que volte bem pra casa então cuidem fiquem com Deus e fiquem em casa isso aí obrigado pra quem é paciente do menino Jesus se tiver usando o modelador quarta-feira a gente tá atendendo fazendo os atendimentos então se você perder o consulta e precisar encaixar se você tiver esses encaixos tá bom e aí como que elas fazem elas ligam pra lá ou mesmo mudou o telefone como fica sendo esse agendamento então marcar uma consulta mas se tiver difícil ou às vezes tava com uma consulta aí eles tão desmarcando porque tão desmarcando as outras consultas apareça uma quarta-feira e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto